Pesquisa de intenção de votos da Quest Consultoria, contratada pela Genial Investimentos, mostra que, contados apenas os votos válidos, o ex-presidente Lula venceria a eleição em primeiro turno. No cenário com o maior número de candidatos, no primeiro turno, Lula, do PT, tem 46% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro, do PL, com 30%. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%. André Janones, do Avante, 2%. Simone Tebet, do MDB, e Pablo Marçal, do PROS, tem 1%. Não pontuaram na pesquisa Vera Lúcia, do PSTU, Emael, do DC, Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Luciano Bivar, do União Brasil, General Santos Cruz, do Podemos, e Leonardo Péricles, do UP. Votos brancos e nulos e de pessoas que não irão votar somam 7%, e indecisos 6%. Neste mesmo cenário, convertido para votos válidos, Lula venceria no primeiro turno com 52% dos votos. Bolsonaro alcançou 34,48%, Ciro Gomes, 8,04%, André Janones, 2,29%, Simone Tebet, 1,14%, e Pablo Marçal também, 1,14%. No segundo cenário, de primeiro turno, com menos candidatos, Lula tem 47%, Bolsonaro, 29%, Ciro Gomes, 9%, Simone Tebet, 3%, brancos, nulos e pessoas que não irão votar 7%, e indecisos 5%. Num terceiro cenário, Lula alcança 48% dos votos. Bolsonaro, 30%, Ciro Gomes, 9%, e André Janones, 3%. Brancos, nulos e quem não irão votar 7%, e indecisos 4%. A pesquisa testou três cenários de segundo turno. No primeiro, Lula vence Bolsonaro por 54% a 32%. Brancos, nulos e quem não vota somam 9%, e indecisos 3%. No cenário com Ciro Gomes, Lula vence com 52% das intenções de voto, contra 25% do adversário. Brancos, nulos e quem não vota somam 19%, e indecisos 4%. No último cenário, de segundo turno, Lula tem 56% dos votos e Simone Tebet, 20%. Brancos, nulos e pessoas que não vão votar somam 20%, e os indecisos são 4%. A pesquisa Quest Genial ouviu presencialmente 2 mil pessoas de 27 estados entre os dias 2 e 5 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.